Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre quanto custa um violino para eu começar a estudar. Bom, como sempre antes, não esquece, veja aí embaixo na descrição do vídeo, link para o grupo do Facebook do Dicas para Violinistas para a gente discutir coisas lá, a nossa página do Centro Suzuki em Dayatuba para você ver os nossos alunos tocando, ver todo o trabalho que a gente expõe lá na nossa página e também no nosso Instagram, sempre tem muita coisa legal para você poder assistir, ok? Bom, Ricardo, quanto custa um violino? É muito caro para eu começar a aprender? Não, tá? Eu não vou dizer aqui para você que é de graça, né? Você não vai achar um violino aí que alguém vai te dar. Às vezes tudo bem, você pode até encontrar. Mas quanto custa isso? Mas o que eu quero com esse vídeo aqui é mostrar para algumas pessoas que às vezes ficam pensando assim, nossa, eu queria tanto aprender violino, eu queria tanto aprender, mas eu não vou conseguir nunca porque é tão caro. Mas a pessoa nunca foi ver quanto custa, né? Ela nunca foi ver quanto que é. Então, um violino hoje, para você começar a aprender, pode ser um violino chinês, tá bom? A gente chama violino chinês porque é tudo feito na China, fazem milhões de violinos lá na China e exportam para o mundo inteiro. E aí você pode comprar em qualquer loja ou na internet, geralmente é mais barato, tá? É o violino chinês. Tem o violino Eagle, que é um pouquinho mais caro, mas tem os violinos mais de entrada, que é o violino Mavis, o violino, sei lá, não lembro agora as marcas desses chinesinhos, tá bom? Ah, Ricardo, mas todo mundo falou, eu ouvi falar que o violino bom é de 3, 4 mil reais, pelo menos, mas você não precisa começar com um desse, né? Você não precisa. Você pode começar com um violino chinês tranquilamente, tá? Bem ajustadinho, leva num luthier. Eu falo aqui o que fazer quando você compra um violino. Tem um vídeo aqui. O que fazer? Comprei o violino. E agora? O que eu faço? Então assiste esse vídeo, leva o violino no luthier para ele ajustar, para fazer os ajustes necessários, aí ele vai ficar um violino certinho. E você vai aprender por um bom tempo, você vai poder usar aquele violino. Dependendo de como você estiver aprendendo, com quem você estiver aprendendo, vai chegar uma hora, num nível que você vai precisar de um violino melhor. Por que precisar de um violino melhor? Porque você vai estar tocando coisas que não vão estar saindo 100% por conta do violino que é muito inferior, tá? Mas para começar tranquilamente, quanto custa, Ricardo? Hoje, nessa data aqui que você vai ver do vídeo, em média você vai encontrar violinos a partir, eu acredito que a partir de 280, 300 reais, tá bom? Violino novo, chinês. Já vem a caixa, o violino e o arco, ok? Alguns custam um pouquinho mais. E aí tem também ainda os violinos chineses. Cuidado na hora de comprar, né? Às vezes você vai comprar um de 600 que vende por 300 em outra loja. Pesquisa bem. E você pode encontrar sempre esses violinos no mercado livre, na internet, nas lojas. 300, 400 reais para começar é esse valor. Ah, Ricardo, você está louco, isso daí não é pouco não. Você falou que era barato para começar, né? Gente, eu falo que é barato, sabe por quê? Porque é um dos instrumentos mais baratos. Porque você imagina se você tem vontade de aprender trompa. Sei lá quanto custa uma trompa. Deve começar a mais barata em... Sei lá, vou chutar aqui, tá bom? Posso estar errado. Deve começar em 3, 4, 5 mil reais uma trompa. A mais barata que tiver, tá? Flauta, deve ser uns 900 reais uma flauta, não de doce, uma flauta transversal. Deve ser no mínimo isso, né? Um piano, quem quer aprender um piano? Você não vai encontrar um piano por menos de 4, 5 mil reais usado. Se você for comprar um novo, acredito que não vai ter por menos de 7, 9 mil reais. Então, um 300 reais violino é um instrumento barato, né? Hoje em dia, tantas pessoas têm cartão de crédito. Vai lá, compra no cartão de crédito em 10 vezes. 30 reais por mês, você está pagando seu violino. Depois tem um pouquinho mais, você precisa ajustar. Depois tem uma cordinha para comprar, alguma coisa. Mas é um instrumento relativamente barato, ok? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para você, que às vezes está querendo estudar, pensando em estudar, mas não sabe quanto custa, tem medo até de procurar. Não, vai lá, procura, compra o violino. Procura um lugar bom para fazer aula. Não dá para aprender só pela internet. Se você não tem professor na sua cidade, procura um longe. Na minha época, quando eu comecei a aprender, eu andava 100 quilômetros e voltava mais 100 quilômetros para poder aprender, tá bom? Se você quer, não fica dando desculpa. Compre o seu violino e vai aprender. Falou? Tchau, tchau. Obrigado.